Geminianos, estamos aqui no nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 2019 é um ano regido por Marte, vai ter acontecimentos inesperados nas nossas vidas sempre bons ou ruins, mas geralmente são coisas boas que vão mudar coisas repentinas e bruscamente acontecimentos bruscos, repentinos e de surpresa que vão mudar nossas vidas você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo como ativa o sininho ativando o sininho, o youtube vai notificar de você sempre que tiver nosso vídeo em relação aos seus signos nosso canal, ok Geminiano? vamos saber para você como é que será a terceira, quarta semana no amor nesse mês de agosto, Geminiano, vamos lá, muita energia positiva terceira, quarta semana saiu a carta do homem e a carta do urso a carta do homem no amor, ela favorece os homens os signos de gêmeos, ok? então o momento que vocês estão sendo leve, aquele espírito de liberdade vocês estão com muitos sedutores, estão podendo atrair mais de uma pessoa aí Geminianos nessa terceira semana aí do mês de agosto quarta semana saiu a carta do urso ela no amor, ela representa assim, cuidado com excessos e a gente está falando aqui excesso de ciúme de ambas as partes no relacionamento de vocês aí, que estão em relacionamento, Geminiano para os solteiros, pode estar pintando também nessa quarta semana pode estar pintando de repente alguém na vida de vocês também que tenha esses sentimentos de ciúmes mas por favor, deixa o amor vencer e superar esse momento, né? se realmente existe amor, ok? vamos lá, Geminianos, como é que será trabalho e finanças? terceira, quarta semana aí, muita energia positiva vamos lá, muita sorte, né, Gio? terceira, quarta semana saiu a carta do chicote e a carta aqui do buquê terceira semana, trabalho e finanças, Geminiano saiu a carta aqui do chicote, uma carta de elemento fogo então cuidado aí com cansaço, estresse e com mal entendido aí no seu trabalho, né? cuidado com o que você diz aí também, né? no seu trabalho, respira fundo, né? e tudo voltará ao seu eixo porque o seu lado espiritual vai estar bastante ativo, né? e ele vai indicar para você qual é a melhor saída nesse momento de estresse, né? respira fundo e tudo voltará em breve ao seu eixo, ok? nessa terceira semana na quarta semana aí no trabalho e finanças saiu a carta do buquê a carta do buquê é o momento já que você vai estar no seu trabalho de tranquilidade, né? de paz interior então você está com tanta energia também que verá realizar diversos planos e sonhos em sua vida então aí sonhos e projetos, né? vão ser realizados podendo surgir até já os resultados de ganho para você nessa quarta semana geneminiano entrando dinheiro na vida de vocês nessa quarta semana aí, ok? vamos saber da saúde como é que será então para você terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019 terceira, quarta semana saiu a carta aqui das montanhas e a carta de novo, hein? carta das montanhas e a carta das nuvens assim só trocou a posição para vocês, né? de novo a carta da saúde ela está falando aqui em desafio para você sempre porque a carta das montanhas é uma fase desafiadora, né? mas sempre de aprendizado, né? é um momento de aprendizado para vocês que vocês vão passar por essa situação em relação à sua saúde sinais que o seu corpo está te dando, né? tanto que saiu aqui também na quarta semana de novo, né? a sua fez inverter agora a carta das nuvens, né? que você sentindo sempre fala em confusão mental você sentindo um pouco aéreo, cansado mas, ó finalizando aqui a carta das nuvens como a nuvem é passageira então vai passar rápido e tudo voltará a seu eixo na saúde mas é uma fase aí de desafio para vocês de aprendizado para vocês aprender ó, repara bem os sinais que o seu corpo está te dando para você cuidar melhor da sua saúde aí, Geminiano tanto na terceira como na quarta semana, viu? mas tudo voltará a seu eixo sua força voltará e vocês com jogo de cintura vão tirar este letra esse foi o nosso segundo vídeo muito obrigado e volte sempre, Geminianos!